E aí seus malucos, tudo beleza? Aqui é a Thalora e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês. É isso aí galera, hoje eu caí numa partida fingindo que eu era um robô que jogava Free Fire. Ai, será que isso deu certo? Olá, meu nome é GG Loira, eu sou programada para jogar Free Fire. Se você é humano, deixa seu like. É isso aí, se você é humano, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque esse vídeo tá muito top galera. E quem puder também está ajudando, já compartilha esse vídeo pra gente tá crescendo nossa família de malucos, beleza? Mas é isso aí, essa partida foi muito insana, será que as pessoas acreditaram que eu era um robô? Ai, 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 o que será que aconteceu? Bora lá conferir. Oi seus malucos. Oi seus malucos. Olá. Olá, meu nome é GG Loira. Olá, meu nome é GG Loira. Tudo bem com vocês? Sim. Como é o seu nome? Machado Zanelo. Como? Eu não compreendi. Repita. Rodrigo Machado Zanelo. Rodrigo, você joga Free Fire faz muito tempo? Sim. Vocês são humanos? Sim. Eu sou um robô programado para jogar Free Fire. Sabia não? Eu não sabia. Você quer ser meu amigo? Sim. Você gosta de jogar com robôs? Sim. O meu nome é GG Loira. Sim. É sim. É sim. Estão... Capuleto. É o que? Do avião. Ainda estou sendo programada para dar capa. Você sabe dar o capa? Sim. Como que cê dar o capa? Não sei. Você também é um robô? Não. Não. É um humano. Quantos anos o humano tem? Um testinho, ó. Um testinho. Ô, moleque, para de falar coisa idiota com o meu primo. Eu sou um robô humano. Ah, é um robô, um robô humano. Sou programado para jogar Free Fire. Como você mente, seu docinho? Eu não estou mentindo. Sou programado para jogar Free Fire. Eu morrer, você é salva, eu? Eu não sou programado para salvar. Sou programado para subir patente. Você está em que patente? Dezoito. De paciente de dezoito. É o quê? Dezoito. Você não vai chegar a mestre? A dezenóquia. Eu fui programada para chegar no mestre. Sim. E onde você está? Estou atrás de você. É o cachorro? Que cachorro? Não sou cachorro, não. Não. Me chamo Gegê Loira. Sou um robô programado para jogar Free Fire. Cadê você pegando o toque? Eu estou com o raque. Acabei de matar um cara. Você é uma menina? Eu sou um robô. E você é essa? Onde eu estou vendo? Me chamo Gegê Loira. Tá. Como você se chama? Rodrigo. Eu já falei. Rodrigo. Sim. Eu achei que eu. Eu estou por ali. Eu estou por ali. É ali. É na casa. Rodrigo. Onde você está, Rodrigo? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Deixa eu peito mais. Eu estou peito. Eu estou peito. Você usa hacker, Rodrigo? Não, sim. Usa ou não usa? Não compreendi. Sim, eu uso. Estou bem aqui atrás de você. Não estou te vendo, não tenho olhos e sou programada para jogar Free Fire. Estou sentada, sente do meu lado. Eu sou maluca? Não, estou falando de mim mesmo. Você é maluco? Sim, a minha chance é maluca. Por que você é maluco? A dancinha é maluca. A dancinha é maluca. Você sabe dançar dança maluca? Sim. Me matou. Batei. Vou pegar o chuteiro. E tem. E sim. Não posso. O que foi isso? O que foi isso? Peguei todo o loot. Espera eu. Eu estou até que você estou muito atrás. Fala aí. Estou programada para te esperar agora. Vamos. O que foi isso? Estou programada para te seguir. Aonde você vai me levar, Rodrigo? Eu estou aqui na frente com a roupa do Brasil, porque sou uma robô brasileira. Assim. Vai que leila! Eu sou são paulino. Você é São paulino? Você mora em São Paulo? São ou não? Eu pergunto no Sato Sul. Mas você é São paulino. Acabou de me falar. Está mentindo. Eu não estou mentindo. É sério. Você é mentiroso. Eu só tosse por São Paulo. Eu não tô mentindo. Eu só tosse e não moro lá. Humano mentiroso. Humano mentiroso detectado. Humano mentiroso detectado. Eu não sou mentiroso. Humano mentiroso detectado. Pode terminar de falar. Então termine de falar. Mulher, que fala disso é uma coisa. É uma coisa. Eu sou um robô. Estou programado para te hackear. Por que me chamou de retardado? Meu nariz. Entra no meu nariz. Eu tô esperando você. Cate. Eu tenho um humano amigo. Rodrigo, onde está você? Minha missão é te proteger. Eu tô ali. Fica parado. Fica tão feio. Eu estou parado. É você esta? Eu sou esta. Rodrigo, estou aqui embaixo, Rodrigo. Não tô feito. Salve o nosso amigo. Não deixe ele morrer. E ele? Quem matou você? Morri também. Todos nós morremos. Todos nós morremos. Você desprogramou. Eu estou ganhando uma rosa. Vou finalizar esse jogo. Me adicione, Rodrigo. Para jogar com o robô. Até logo. Mandei o convite, hein? Mandei o convite, hein? Como faz isso? Descabruno. Para ela jogar com robôs. Ela não sabe jogar com o humano. Ah, gente. Terminei a partida aqui. Eu adicionei o Rodrigo, mas... Não sei. Eu acho que ele não aceitou. Não sei. Então, eu não consegui contar a verdade pra ele. Que eu não era um robô. Se vocês assistiram o vídeo até o final, ele continuou falando. Ah, ela não joga com o humano. Tadinho. Muito fofo, muito fofo. E ele realmente acreditou que eu era um robô. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijão da Lani. Tchau, tchau. Tchau.